O que é isso? O que é isso? Só que quando nós lemos a história de Ruth, a gente vai ver que ela está em Moab, só que ela não é de Moab. E quando a gente pega para estudar o livro de Ruth, a gente vai ver que Ruth, ela se encaixa na genealogia de Jesus. Ruth não é aquela mulher que se enquadra. Moab não é um lugar onde tem espaço na genealogia de Jesus. Na genealogia de Jesus, a gente vai ver que a nação de Israel, aonde dá proximidade, aonde dá continuidade. A genealogia de Jesus Cristo, ela não entra, aleluia, não é apenas estar nessa linha de pensamento. Aonde a genealogia começa em Adão e termina no nosso Senhor, Jesus Cristo. Só que quando olhamos para o livro de Ruth, a gente vai ver que alguém que não era para estar lá, agora vai estar. Alguém que não era para ser encaixado nessa genealogia, agora ela é encaixada na vida e na vida e na vida. Alguém que não era para fazer parte, aleluia, da genealogia, agora ela se encontra. Tudo isso por causa de um gesto, de gesto é esse. Eu sou de Moab, mas eu não posso ficar em Moab. Eu preciso de me encontrar em Israel. Eu preciso de entrar em Israel. E todos nós sabemos, irmão, a nação de Israel é a nação mais escolhida, mas, por favor, aonde Jesus vem. E Jesus vindo para Israel, para os judeus. Judeus, eles são predilegiados. A Bíblia vai dizer que ele vem para os céus, mas os céus os rejeitaram. Não era para a gente estar na genealogia. Não era para a gente ser salvo por ele. Porque ele não vem para nós, ele vem para os judeus. Só que a Bíblia vai continuar dizendo, os céus os rejeitaram. E nós, aleluia, como alguém que peregrinava. Como alguém que não fazia parte. Agora está se encaixando na genealogia. Está se encaixando na bíblia verdadeira. Aleluia não era para a gente estar aqui. Porque é pegador, porque ele não vem para os judeus. E se a gente pegar, a gente não são judeus, irmão. A gente, aleluia, aleluia, a gente não é um judeus. Então, não, ele não vem para nós. Só que os céus os rejeitaram. Agora, o Evangelho é pegado aos quatro cantos da feira. E quanto o Evangelho é pegado aos quatro cantos da feira? Na cruz do Calvário. Ele não vai morrer pelos judeus. Na cruz do Calvário, ele vai morrer para todos. Para todos, eu vou dizer. Na cruz do Calvário, ele vai morrer para todos. Ele vai morrer para quem está na igreja. E ele vai morrer para quem não está na igreja. Não era para a gente se encaixar. Só que por causa dele, a gente foi incluído na salvação. Só que nessa noite, eu não me pregar sobre hoje. Nessa noite, eu vim pregar sobre Noemi. A Bíblia vai dizer. E sucedeu que no dia em que o juiz se julgava Israel. Houve uma grande fome naquela cidade. A Bíblia vai dizer. Que quando houve uma grande fome em Belém e Judá. Alguém e um morador de Belém. Decide sair de Belém. Para prevenir. Para poder dar uma passeada. Nas tegas de Moab. Quando nós olhamos. Para o capítulo 1. A gente vai ver. Que Belém. Ele tem um significado bastante importante. E de bastante importância para a nossa alma. Porque quando olhamos baixo da Uníquia. Aleluia de Ruth. E vemos a cidade de Belém. A gente vai ver. E aprender que Belém. Dentro da Bíblia. Significa a casa do pão. Belém tem um nome da Bíblia. Ele significa a casa do pão. Só que. A Bíblia vai descrever. Que a fome chega. Em Belém. Neste tempo. A nação de Israel está corrompida. Neste tempo. O povo já não quer mais adorar. Neste tempo. A postazia tomou muito. Neste tempo. Aquele que era servo. Agora já não quer mais servir. Neste tempo. O povo que dizia santo. Agora já está se contaminando. Com o pecado. Só que. A Bíblia vai descrever. Que nessa terra. Ao que traz o seu nome. E o seu significado. A casa do pão. É aonde. Este homem. Ele meleque. Ele vai pegar a sua casa. Ele vai pegar a sua família. E vai fugir. Para os campos de Moab. Como eu disse aqui. Moab é uma terra pagana. Moab. É um lugar onde não se adora. Ao Deus de Israel. Só adora as mãos. Do Deus. A Boloque. Adora as tarotas. Adora para o Deus. Eles colocam tudo. Como prioridade. E como Deus. Em suas vidas. Só que esqueceram. Que o único Senhor. É o Senhor. Dos exércitos. Quando este homem. Ele sai de Belém. De um lugar que significa. A casa do pão. Para ir para o lugar. Aonde é terra pagana. É terra que não gera. Ele está fazendo a maior besteira. Da sua vida. Por quê? Porque por mais que Belém está com fome. Belém ainda é a casa do pão. Por mais que Belém. Está em dificuldade. Mas Belém. Permanece como a casa do pão. Pregador. Por que tu está dizendo tanto da casa do pão? Porque João vai descrever. Ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo. Que desceu do céu. E se ele é o pão vivo. Não tem como de faltar pão. Em Belém. Não tem como de faltar pão. Em Belém. Por que não tem dinheiro para aí irmão. Pode estar acontecendo o que for. Em Israel. Só que Belém ainda tem pão. E sabe como é o nosso problema? É que a gente está olhando para a crise de Israel. E está esquecendo que em Belém. Ainda o pão vivo está lá. Não. Vou repetir. A única coisa que sacia Israel. É a casa do pão. É o pão que desceu do céu. Só de uma causa que tiraram os olhos do pão. Estão olhando para Israel. Aleluia. Parece que na padaria Belém está ocupando. Só que na padaria Belém. Ela nunca voltou pão. É eu e você que me ouviram em Belém. Para me saciar. Deixar o pão vivo. Me descendo do céu. Aleluia. Em Belém, irmão. Em Belém é a casa do pão. Só que por causa da dificuldade. Alguém está saindo de lá. Vê se não acontece isso com a gente, irmão. A dificuldade aperta. A gente quer fugir de Belém. Só que vem que eu te dizer algo. Foi em Belém. Que a estrela vai brigar. É em Belém que os magos. Vão ver. Vão olhar e vão dizer. É uma estrela em Belém. Vamos levar presente. É em Belém. A época de uma manja é toda. Que o Criador vai nascer. E se é Belém. Que ele vai nascer. É impossível a gente entrar em Belém. E não sentir a presença dele. É impossível a gente entrar em Belém. E não levar, irmão. Ou ir pra cá. Porque até quando a gente rita em Belém. Ele sai de Belém. Ele rita de bom em Belém. E ele sai de Belém. Ele não sente nada. Ele não consegue ter uma memória. Que o Cristo vem de Belém. Ele em Belém que ele nasceu. Tudo isso é porque a sensibilidade. Ela está fugindo. Ela está indo embora. Mas quem é sensível. Desde a hora que eu estou no culto. Vai entender. Em Belém. Foi aonde ele nasceu. E se em Belém. Ele nasceu. É o Criador. A presença dele. É o Criador. A graça hoje. E a vida da paz. E a graça hoje. O que eu estou no culto. O que eu estou no culto. Olha o que eu estou no culto. E eles saíram de Belém. Para peregrinar. Na terra de Moab. Como a guerra. Era passeio ao contrário. Eu saí de Moab. Para peregrinar. Para poder passear. Em Belém. Olha o que a Bíblia vai dizer. Que nós não somos daqui. A gente não é daqui. A gente está aqui. Como peregrino. Era para peregrinar. Em Belém. Só que esse cara está saindo. De um lugar que tem alimento. Irmão. Olha para cá. A gente parece que não consegue passar um aberto. Seja uma padaria faltada. Não faz. O máximo que falta. Logo, logo para dentro. Coloca um banco. Sai um banco. E a gente pega um banco. Só que para nós não sabemos esperar. A gente quer tudo para a nossa hora. E muita gente bordausa de não saber esperar. Está perdendo. A essência de Belém. O Rá da Vaz. O Rá da Sul. O Rá da Vaz. Só que Belém pode ter todos os problemas. Só que Belém ainda vai permanecer como a casa do pão. Tem muita gente olhando para Belém. E diz. Acabou o tomar. Acabou. Aquela igreja. Só tem pessoas que está escondendo. Naquela igreja. Só tem pessoas. Que fofocam. Naquela igreja. Só tem pessoas. Para pelo menos afrontar. E para pelo menos perseguir. Isso é alguém que está dizendo. Mas eu acredito pela Bíblia. Que Belém ainda tem pão. Belém ainda tem pão. Belém pode estar em oportunidade. Mas Belém é Belém. Belém tem pão. Belém tem pão. Belém. Minha mamãe está buscando o seu carro. Minha mamãe está buscando o seu carro. Me ajude a pegar. E tudo mais além. Tem pão. Não dada. Acabou.